Música What's up everyone? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu pedi lá no meu Instagram pra vocês responderem os meus stories com alguma história engraçada, constrangedora, inusitada que aconteceu com vocês com o tema relacionamento. Eu recebi cada coisa que vocês não imaginam. Não é, Dino? Mas como pode ser tão cheiroso? Como pode ser tão amado? Então vamos lá, né? Eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, deixa eu vir pra cá. Não arrumei o setup, não peguei a câmera, não peguei o microfone, simplesmente peguei a câmera de vlog e eu vou gravar porque feito é muito melhor do que perfeito. Minha ex-namorada trabalhava no TJ e ela falava muito de um tal de Kaique. Resumindo, ela dizia que não precisava se preocupar porque o Kaique era noivo. E depois de um tempo eles terminaram e aí a namorada do cara começou a namorar e de repente ele descobriu que o nome do cara era Kaique. Será que é o que eu tô pensando ou é muita coincidência? É impossível ser coincidência, eu acho que é o que você tá pensando mesmo. Bola pra frente e pô, Kaique, você é um vacilão. Homem é burro. Você concorda sim ou com certeza? Eu acho que burro mesmo é quem generaliza qualquer coisa, qualquer assunto. Olá, Vitor. Alguma vez esteve com alguém, provavelmente, mas gostando de outra só pra fazer ciúme e beijinhos? Não. Eu acho isso... Não, não, não. Como tu tem a mente aberta a respeito do amor e relacionamentos, já aconteceu de você gostar de alguém e descobrir que essa pessoa tem um parceiro e tu gostar dos dois? Ah, pode falar meu nome de boas. Matheus, não. Nunca aconteceu comigo, eu acho curioso. Conta mais pra gente aqui nos comentários se você estiver assistindo esse vídeo porque eu quero muito saber o desenrolar dessa história. Você usa app de relacionamento nas suas viagens? E sim, já conheceu alguém bacana que continua tendo contato até hoje? Sim, eu já conheci alguém bacana. Inclusive, quando eu me mudei pra Los Angeles, é uma coisa que vocês não sabiam, ó, vocês estão sabendo em primeira mão, assim, ó, bum. No segundo dia que eu tava lá, eu conheci o meu ex. E aí a gente namorou por muito tempo. Até eu ir embora dos Estados Unidos, eu ainda estava namorando. E depois na Austrália eu também estava namorando e... É. Já teve algum relacionamento, lance, caso, sei lá, com alguém de outro país? Se teve, como foi? Ou o que acha sobre isso? No momento, estou namorando uma americana e com certeza é bem diferente do que uma brasileira. Salve aqui do canal americano. Tamo junto. Matheus, sim, eu namorei por muito tempo com um americano. Então, é bem diferente. A gente tem bastante barreiras. Barreiras culturais, na verdade, né? Que realmente é difícil de quebrar. Porém, para tudo na vida dá-se um jeito. Já teve um date ruim? Conta aí. Cara, esse dia estava rolando a hashtag date ruim, ruim, no Twitter. E tinha muita história legal, mas eu achava que muito era fake pra ganhar RT. mas eu lembrei de uma bem bizarra que eu tive. Eu entrei no carro e aí o sujeito olhou pra mim e falou Posso ver seu pé? Ah, tudo bom? Meu nome é Vitor. Prazer. E aí, eu quero ver seu pé. Ah, sabe o que que é? Eu esqueci a comida no fogo. E aí, eu saí do carro e voltei pra casa. É verdade. Parece que é mentira, mas é que eu me sinto um pouco constrangido de contar isso. Eu não gosto de pé. Estava em uma festa universitária, comecei a conversar com uma moça, papo vai, papo vem, ela disse que assistiu o vlog do Vitor Liberato. Ela ficou em choque, eu disse também que assistia, rimos muito, falamos do Dino, mas estava tão chapado que não lembro o nome inteiro. Tem apenas 16 anos que brinou um tabu que muita gente diz que é namorar à distância, e pra mim, namorar à distância faz com que o relacionamento só amadurece mais e mais, e ver como o casal se gosta de verdade. Um abraço pro Vitor. Eu também acho, eu acho que super rola, todo mundo me pergunta, ah, que você viaja bastante, não sei o que, relacionamento à distância, faz parte da vida de quem quer uma vida como eu, eu acho que funciona sim, e eu sou a favor de relacionamento à distância. Parabéns aí pra vocês que tem, eu sei que não é fácil, porém, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Por que você acha que as pessoas ainda tem mentalidade retrógrada de achar que demorar pra responder, esnobar, ser grosseirinho, vai fazer alguém se interessar mais? Muito obrigado, queria falar teu nome, mas obrigado, hoje em dia a gente vive muito nisso, que esse aí já encaixa em outras perguntas, porque eu geralmente me relaciono com pessoas mais velhas, porque realmente elas sabem o que elas querem, elas não ficam com esse joguinho de vou fazer ciúminho, vou fazer, vou esnobar pra ter, vou, vou, não vou dar bom dia, vou esperar e ele dar bom dia. Mas esse negócio de esnobar, de não façam isso, cresçam, e vão atrás do que vocês querem, sem vergonha, sem precisar ficar esnobando, porque isso aí é perda de tempo, e vocês estão deixando de ser feliz fazendo isso. Quantos relacionamentos você já teve? Pode falar o Insta, Carlos Augusto, relacionamento de verdade, verdade dois, um com homem, um com mulher. Bom, de coração, seu trabalho, eu queria saber se dentro de todas as viagens, você já conheceu alguém que te marcou muito, e se você prefere não se entregar, ou se joga de cabeça mesmo, sabendo que depois de uns dias vai embora. Olha, eu me jogo de cabeça, eu não tô nem aí, se tiver que acontecer, é o momento, é o agora. Aqui ó, tá acontecendo agora, tá, esse vídeo tá acontecendo agora, já falamos mil vezes disso. A gente precisa se libertar desse, dessa coisa de, que tudo precisa ter uma continuação. Não precisa. Agora. Agora. Eu sei que tu já disse em um vídeo, que não mostrava muito essa parte, que ser uma figura pública, e querem, e querer preservada, pelo menos alguma coisa tua. Mas porém, entretanto, contudo, todavia, por que tu não namora sério? É por gostar do solteirista, ou por não ter achado alguém, por um possível julgamento? Vamos conversar aqui rapidinho. Quem disse que eu não namoro sério? Não sei se muita gente percebe isso, né? Tudo que vocês assistem no YouTube, ele passa por uma edição. As pessoas, elas filtram o que elas querem mostrar pra vocês, o que elas querem colocar público, o que elas querem colocar na internet. No meu caso, eu já disse que, eu realmente, prefiro, deixar os meus relacionamentos pra mim, pra minha família, pros meus amigos, e eu acho que assim, tá bom, porque não é só a minha parte. Tem a parte da pessoa, tem uma certa exposição, e eu não acho que isso precisa fazer parte do meu trabalho, sabe? Então, eu sei que muita gente fica chateado, ah, não, que você precisa mostrar. Não, eu gosto de guardar pra mim, eu gosto de preservar esse tipo de coisa pra mim. Eu queria dizer que, não é porque você não viu, que eu não fiz. Não é porque você não vê, que eu não estou fazendo. Eu prefiro deixar assim, quem sabe um dia, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu hoje, prefiro deixar em off. É de cada um. Tem muitas outras pessoas aqui na internet, que vocês conhecem, que elas namoram, mas ninguém sabe também, porque, ninguém na internet sabe, não é um namoro de internet. Você acha que amor é suficiente para manter um relacionamento saudável? Por favor, fala para as pessoas que um relacionamento pode sim terminar com carinho e respeito. Sim, um relacionamento pode terminar, como o meu já terminou, com muito carinho, respeito, e muito desejo de sucesso e felicidade pro outro. Isso se chama maturidade. E eu não acho que o amor é suficiente pra manter um relacionamento, porque o relacionamento é composto por vários pilares, e o amor é só um deles. Eu tenho 27 anos, e tive um relacionamento que durou 9 anos, foi um pouco turbulento, bem complicado, que machucou muito. Não deu certo, lógico, fazem 3 anos que acabou, mas manda uma mensagem de incentivo pra ver se eu amoleço o coração, tô com medo de virar um robô. Muita gente já passou por essa situação, porque é do ser humano, é da natureza do ser humano, entrar em defensiva, a partir do momento que a gente sofre alguma coisa, como você disse, que sofreu nesse relacionamento. Quem sou eu pra te dar esse conselho? Porque às vezes eu fico pensando, o que eu tô fazendo aqui, dando conselho de relacionamento? Na verdade, eu não tô dando conselho, eu tô comentando o que eu acho, que pode ser que vocês levem como conselho. Eu acho que você deve sim se abrir, isso pode ser também clichê o que eu vou falar, mas você tem que estar aberta pra novas pessoas, pra novos lugares, pra se reinventar, e viver novos amores, porque é possível sim. Tem várias pessoas que eu conheço que estão aí já nos seus 40, 50 anos, terminaram o casamento, com filhos, com várias coisas, estão aí de novo amando, casando, e refazendo esse ciclo, porque a gente não tá morto, né? O que te faz pensar em ter um relacionamento? Pra eu me relacionar com alguém, a primeira coisa que eu preciso fazer é admirar, até colocar o celular silencioso enquanto eu tô gravando, e admirar a pessoa. Se eu não tenho admiração por essa pessoa, eu não vou ter nada. Deus, eu já li quantas perguntas aqui, 300? Você já ficou com alguma garota e se arrependeu? Sim. Eu tinha, eu fiquei uma vez com uma menina, eu tinha uns 13 anos, eu acho, 14, e eu fui na casa dela, depois da aula. Ela tinha acabado de almoçar e ela não tinha escovado os dentes, é sério, é muito sério essa história. Eu fiquei traumatizado por muito tempo. E ela usava a parede, eu daí meio que tinha nada, tinha pra lá. Meu melhor amigo no ensino médio era o maior pegador, todas as meninas queriam ficar com ele, e ele realmente ficava com todas. Até um dia ele começou a querer uma amizade diferente comigo, e a gente começou a ficar e se relacionar, e ele começou a namorar uma menina. Nossa, eu conheço essas histórias, talvez eu já tenha passado por ela. Eu era muito afim dele, minha cabeça ainda era muito confusa, foi a primeira experiência com outro cara. Muita gente passa por isso, porque é uma idade, no ensino médio é uma idade muito que a gente tá entendendo o que a gente gosta mesmo. Inclusive eu demorei pra caramba pra entender isso, e eu passei por uma situação muito parecida com essa. E é bizarro, eu não sei explicar, mas são coisas de adolescente que acontecem. Mas eu acho que o que você falou é verdade, a pessoa tem que estar 100% pra você. Não tem essa de, ah, se ele tá ficando com uma menina, ele tem curiosidade de ficar com o cara, e aí ficar fazendo os dois. Você já sabe que você gosta disso. Ficar em cima do muro, a não ser que você seja bi, não é legal, porque você tá ali com uma menina, mas você realmente gosta de um homem. Então você tá indo atrás dele, termina com a menina, porque vai evitar ali, ó, o sofrimento pra ela, pra ela principalmente, se você tem que pensar nela. E aí você vai lá e fica com o cara, porque você gosta de caras, a não ser que você seja bi, então fale pra ela, pô, eu sou bi, eu quero ficar com o cara. Mas sejam sempre 100% sinceros. Essa é super interessante, eu acho que eu vou deixar pra vocês responderem, e dissertarem sobre o assunto, porque é um tema realmente interessante. Tu poderias falar um pouco sobre como a sexualidade das pessoas interferem nos relacionamentos? Óbvio que faz diferença tua orientação sexual, mas não seria melhor se isso fosse apenas um detalhe, e as pessoas tivessem mais liberdade emocional e sexual em suas vidas? Te falo isso porque me reconheço como um menbi, e as pessoas sempre tem dificuldade em criar laços afetivos comigo por conta disso. As meninas sentem desconforto, e os rapazes acham que você vive uma farsa. Dissertem sobre o assunto aqui, por favor. Isso aí daria um vídeo inteiro. O que fazer quando você tem 24 anos e se apaixona por uma menina de 17 que tem pais religiosos e homofóbicos, enquanto você é super bem resolvida e assumida e só quer viver sua vida em paz com a pessoa? Help, por favor. Me ajuda a manter anônimo, mano. Eu sei que é muito difícil, parece coisa de filme, mas pra tudo tem uma solução, né? Ela mandou um puta textão aqui dizendo que os pais dela já apresentaram pessoas pra filha, são pessoas conhecidas da família, tipo um casamento arranjado, digamos assim, mas no final das contas a menina não curtiu muito e falava pra essa menina que mandou a mensagem que não queria machucar ela e tal. E hoje ela perguntou se eu queria que ela se assumisse pra família dela e contar da gente, pra não ficar mais assim, poder contar como se sente. Resumindo, ela vai sofrer dentro de casa, você vai sofrer por ela, vocês vão sofrer juntas, mas não tem nada mais libertador e mais gostoso e mais feliz do que você viver a vida como você realmente é e não existe outra saída. A gente é. Nasceu. Pode criar uma vida fake? Pode. Não vai ser feliz de verdade nunca. Já foi traído? Olha, eu acho que não. Todo mundo acha que não, mas eu acredito que não. Todo mundo acredita que não também. Acho que não. César, acho que não. Fala, então, se você é o fã, minha pergunta é a seguinte, mostrar quem é a mina que estou dando ideia para as pessoas que convivam pode zicar? Porque todas as vezes que mostro a mina ou algo que tenho em mente, sempre dá zica, juro, porque isso acontece. Energia, energia, já falei sobre isso. Eu sou uma pessoa que não costumo mesmo, eu não costumo mostrar nada pra ninguém, eu faço tudo no meu cantinho, é melhor, depois quando está estabelecido aí eu conto para as pessoas, segue essa dica. Low key as possible. Eu tenho percebido que hoje em dia existe uma inversão sobre a ideia de privacidade, minha ex insistia muito para ficar vendo o meu celular. Pessoas entendam de uma vez por todas, o celular não é seu, o namorado é seu, o celular não, você não precisa mexer no celular do seu namorado, você precisa ter confiança, senão por que você está namorando? Não vejo o sentido de namorar e ficar ali besbilhotando, o que você quer tanto ali, eu conheço, não, mas é óbvio, eu sei que é muito anormal, eu conheço gente tão possessiva, a ponto, a namorada, não deixar o namorado se masturbar. Ele vai, não importa se você quer ou não, ele vai, então a gente tem que entender isso, nós temos individualidades, as pessoas têm individualidades e elas precisam ser respeitadas, então, se você quer um relacionamento de verdade, um relacionamento maduro, deem liberdade, cara, é o mínimo. Por que as pessoas sentem necessidade de encontrar outra pessoa para então serem felizes? A ideia de que todo mundo precisa namorar para ser feliz, ela é muito perigosa, oi, só um pouquinho, ela é muito perigosa porque a gente acaba depositando a nossa felicidade na vida de outra pessoa e esse cachorro latindo lá está incomodando. Sempre que eu paro de falar, ele para de falar. Então, eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado porque você pode sim ser feliz solteiro, se você não for feliz solteiro, você não vai ser 100% feliz no relacionamento porque você vai estar sempre dependendo dessa pessoa. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. É muito importante frisar que ter um relacionamento é muito legal, mas não ter um relacionamento também está tudo bem, você não precisa ficar desesperado, você não precisa ter, seguir a ideia da sociedade que todo mundo quer ter um amor perfeito, todo mundo quer essa história de margarina. Na vida real, a gente sabe que não é bem assim, então a gente tem que ser feliz e estar de peito aberto para o que a vida nos proporcionar. Então não fiquem tristes se vocês não acharam o amor da vida de vocês, se vocês querem achar o amor da vida de vocês, se vocês não querem também, tudo bem também. É só você aceitar que você tem uma vida pela frente e você precisa viver ela da melhor maneira possível e quem diz a melhor maneira possível é você. Não existe esse negócio de seguir regras da sociedade, que precisa arrumar o amor da sua vida, que precisa encontrar o casamento perfeito, até porque ele não existe. Existem histórias de amor muito bonitas, porém perfeita, jamais. Muito obrigado por terem enviado as histórias, as perguntas, não consegui ler todas, mas talvez a gente pode fazer isso para um próximo vídeo. O que vocês acham desse tipo de vídeo, esse tema, virar um quadro aqui no canal, de repente de dois em dois meses a gente posta um vídeo assim, de um em um mês, não sei. Se inscreve aqui para não vender os próximos, porque dezembro vai ser insano de movimento aqui. Evoluam, sejam felizes, solteiros, ou namorando, ou casados, ou qualquer coisa. vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí